Após longas negociações, os socialistas espanhóis assinaram nesta terça-feira um acordo de coalizão com o movimento de extrema-esquerda sumar. Este é um passo fundamental para uma nova posse de Pedro Sanches como chefe de governo, que agora depende dos partidos separatistas catalães. Hoje é um grande dia. É um dia feliz pela sua importância para o nosso país. Hoje apresentamos um acordo que não é apenas um acordo de governo. É, acima de tudo, um acordo com os cidadãos, um acordo e um compromisso com o nosso país. É verdade, como disse a Holanda, que há muitas coisas em que concordamos. Por isso, nos discursos, não vou repetir o que a Holanda disse antes. Mas acho que é importante fazê-lo porque é relevante não só lembrar o que aconteceu nos últimos quatro anos, mas também porque estamos planejando as coisas que vamos fazer nos próximos quatro. O documento assinado é um acordo programático que vai servir para guiar a próxima legislatura espanhol. O texto contém 230 medidas, incluindo o aumento do parque público de moradias, o aumento das metas climáticas da Espanha e uma reforma fiscal que mira grupos bancários energéticos. O acordo inclui ainda um plano de combate ao desemprego entre jovens, um aumento do salário mínimo e uma redução da jornada de trabalho sem redução salarial. O Partido Socialista e Trabalhador de Pedro Sanches ficou em segundo lugar nas eleições legislativas de julho, atrás do Partido Popular de Alberto Luiz Fejó. Mas a coalizão de direita não conseguiu o apoio necessário para levar seu líder à presidência, abrindo caminho para um novo governo de esquerda. Para isso, Sanches deve obter o apoio de vários partidos separatistas, entre eles uma formação herdeira da Organização Armada e já dissolvida a ETA, que comunicou que vai votar no socialista para evitar um governo de direita.